De bem com a vida Ô Jô, sabe quem passou bem com a tua receita? O maridão. Ah é? O maridão falou, nossa Fê, parece que eu tô num restaurante. Que coisa boa. Falei, foi receita da Jô. Prende lá no De Bem Com a Vida. Ele falou, sabe que eu gosto desse De Bem Com a Vida? Que você sempre volta com umas receitinhas novas. Tem que agradar, né Jô? Tem que agradar. Eu gosto de mimar quem eu amo. Ai, que feliz. Não é? O Jô fiz tudo direitinho. Deu tudo certo. Deu perfeito. Só que eu não tinha óleo de dendê. Esqueci de comprar no supermercado. Aí eu substituí pelo azeite e pus um pouquinho daquele pózinho amarelo. Aí deu uma tapeada. Aquele é ótimo. É ótimo, mas ficou excelente porque eu pus o amendoim, pus o tomate, pus a cebola, pus tudo que você passou. Ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Ficou. Ficou mesmo. Muito bom. Hoje nós vamos aprender a fazer uma caldeira. Já que a gente está comemorando o dia da consciência negra, que é importantíssimo, né Jô? É muito importante. Eu costumo falar que as duas coisas que eu amo ser, baiana e negra. Também uma negra linda dessa, né Jô? Só fazer inveja, que fica bronzeada o ano inteiro. Está sempre linda, né Jô? Muito bem. Daqui a pouquinho o Netinho vai estar aqui no Jube com a Vida para falar sobre o dia da consciência negra. Enquanto nós não conversamos sobre isso, a gente vai para uma receita deliciosa que nós vem com a vida. A gente vai fazer uma caldeira. Para você fazer essa receita, você vai precisar de 100 gramas de camarão descascado. 500 gramas, meio quilo de cação. Já cortado em postas. 50 gramas, 70 gramas de lula, 100 gramas de mexilhão, já aferventados, suco de um limão, 40 ml de azeite, 250 ml de vinho branco, 1 cebola grande, 200 ml de leite de coco, 100 ml de molho de tomate, sal a gosto, coentro, que é a salsinha ali, pimenta vermelha, e dois dentes de alho já picadinhos. Esses são os ingredientes da nossa receita de hoje. É uma caldeira com a Jô Silva. Vamos lá, Jô. Você viu que a base dessa... É parecidinho, é parecidinho. Porque a cozinha africana e a cozinha brasileira é muito parecida. Só que a africana é muito apimentada, né? Eles usam muito pimenta do rei. Ai, não aguento muita pimenta, Jô. Eu também não gosto, não. Você também não, né? Não, não gosto de comida muito forte, não. Então, eu fiz o meu molho, Jô, e eu pus tudo isso aqui dentro. Ficou muito bom, né? Eu pus em cima do peixe. Ficou muito bom. Pode fazer em casa, viu, gente? Então. Vamos lá, Jô. Hoje, o cuidado que a gente vai ter é com o peixe. O peixe não é a base hoje. Não. Não, hoje não é o... Qual que é o ator principal hoje, Jô? Hoje, o principal, tudo isso aqui. Ah, vamos lá. Hoje é uma caldeira, não é uma muqueca. Então, nossa... Viu, menina? Nossa base hoje, né? Isso daqui. Vou dar uma refogada rápida. Você vai fazer com esse limãozinho aqui, vai jogar aqui? Eu vou pôr aqui. Pode pôr, Jô? Pode. Pronto. Isso. Aqui eu vou pôr. Gente, vai fazer peixe, tem que ter limão sem pôr, né, Jô? No frango também, né? Aqui eu já la... Sabe por que eu não coloquei o limão? Por quê? Porque aqui eu já lavei com limão. Ah, espécie. Só não coloquei o sal. Porque o sal eu vou temperar aqui, aí eu vou olhando se tá bom. Ajustando, né? Então, assim. O que eu vou pôr? Vou levar, vou colocar o azeite e vou levar no fogo um pouco. Já vai pôr o teu alho, Jô? Já. Já. A cebola e o alho. Ah, dá uma refogadinha no fruto do mar. Mas, se você tiver numa cozinha meia corrida, o que você pode fazer? Colocar tudo junto, dar uma mexida e colocar o peixe. Se tiver com pressa. Isso. Pronto. Enquanto você vai dar uma ferventadinha, não tem problema a ferventar a lula, né, Jô? Não, não tem. Ela não vai ficar borrachuda? Não, não. Porque vai ser tudo muito rápido. Tá. E assim, o peixe... Assim que terminar aqui, eu já coloco o peixe. E tá pronto. Tá pronto. É uma receita rápida. Então, o que você prontou aqui, Jô, de novo? Aqui eu já refoguei. Vou colocar o peixe. Tá? Tá. Ó. Pronto. Ó. A salsinha. O coenco. Vai tudo na panela, Jô. Vai tudo na panela, ó. Um leite de coco. Já vou pôr. Já o leite de coco. Né? Hoje uma receita afro aqui no De Bem Com a Vida. Nosso molhinho de tomate. Né? Ó. Ó. Molhinho de tomate. Vai tudo na panela, Jô. Tudo na panela. A pimenta. Ou deixa a pimenta sem cortar. Ou corta. Porque assim, quando você corta... Essa é uma pimenta brasileira, né, Jô? É, uma dedo de moça. E eu gosto mais dessa pimenta. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. E aí... E aí... E aí... E aí... Ó. É, por que é isso? Eu vou fazer isso aqui. Ai, Jô. Vamos animar. Vamos colocar um pouquinho de vinho. É. Tudo isso vai dando um aroma especial, né, Jô? E aqui... É. Vou finalizar com um pouquinho de azeite. Ó. Aqui ela já tá pronta. Mais um pouquinho de sal. Mistura tudo, Jô? Tudo, tudo. Pronto. E aqui? Então a gente nem dá uma douradinha no peixe. Não. Ele vai cozindo... Isso. Com a própria molhinha da caldeira. Mistura tudo. Faz essa mistura. E deixa apurar. Deixa apurar. Qualquer hora que estiver apurado, aí você agrega os frutos do mar, Jô? Ou não. Esse daqui, como eu já tava uma preparação, uma pré-preparação, aí eu fiz esse refogado, já vou finalizar e levar pra mesa. Ou então eu posso fazer isso aqui e deixar 15 minutos. É. Depois de 15 minutos fica assim. Fica assim. E já vou levar pra mesa. Hum, gente, ó o cheirinho. Não é bom? Esse molho da Jô tem um cheirinho de... O coco, sabe? É maravilhoso o cheiro, gente. Faz em casa que a casa fica cheirosa. É super prático. Eu fiz e amei o molho. Agora eu vou fazer essa caldeirada ou muqueca. Você pode chamar de muqueca também, Jô? Pode. Pode, pode. Aqui é só você colocar o azeite. Ah, o de dendê? Isso. Só falta esse. Se puser o dendê, vira caldeira. Vira muqueca. Vira muqueca. Ah, tá certo. Né? Porque aqui a gente substitui o molho de tomate. Tá. Né? Ah, tá. Aqui, então tira o molho e põe o... O dendê. O dendê. Ó. Sinalizei aqui. Nossa, que salada linda, Jô. Você viu? Linda, linda, linda. Olha pra você se inspirar aí, olha, com os... Essas flores é comestível. Flores comestíveis, a... É... Não é abóbora? Me fugiu o nome, Jô. O zupini. É abobrinha mesmo. Abobrinha. A abobrinha, olha. Eu dei uma grelhada nela, né? Olha que bonitinha que ela fica, gente. Tá linda a salada. Ó, que caprichosa, Jô, gente. Ó, pra você fazer pro maridão. Fica aparecendo dois olhinhos e as... Mostra aqui lá, Renato, pra quem tá em casa. No prato. Olha que bonitinho. Viu só? Pra você fazer em casa. Muito bem. Jô, faz meu pratinho aqui. Ah, então tá bom. Você pôs aí também... Opa. Muito bom. Enquanto a Jô tá montando ali meu prato, tá aí todos os contatos da Jô, pra quem quiser fazer cursos com ela. Encomendas, pra quem quiser preparar tua ceia de Natal. Jô Silva é uma querida nossa aqui do Jubim com a Vida. E olha, o último ano novo eu passei com a Jô, né, Jô? É verdade. E tava delicioso lá em casa. Ela que fez ano novo lá com a Bispa, foi maravilhoso. Então, se você quiser contratá-la e aprender mais com a Jô, o telefone é 3832-9048 ou pelo site floramesa.com.br. Eu já tô com água na boca e eu vou degustar essa... Olha, caçãozinha tá derretendo, Jô. Vem tá aí, Jô. Eu vou pegar um camarãozinho. Vamos experimentar pra você fazer em casa? Que delícia! Hum! Que delícia, gente. O pessoal anda arrasando aqui no Jubim com a Vida. O pessoal anda comendo coisa boa. Jô, a caçãozinha fica aqui, fica derretendo, Jô. Por isso que tem que ter esse cuidado na hora de colocar. Tá. Dentro da panela, no molho. Eu falo com cuidado, com amor. Maior amor. Primeiro ingrediente que vai na panela. Jô, como sempre, você arrasou. Sabe que almocei aquele dia, né? Você almocei? Almocei, eu e a Bispa. Ah, é? Nós duas comemos a comidinha. Eu mandei bastante. Faz minha marmita hoje de novo, Jô. Ah, é? Então tá bom. Jô, obrigada. Linda, querida. Te amo, viu? Te amo, Jô. Vem com a Vida Tchau, 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 tchau Tchau.